No último fim de semana do Natal Luz em Gramado, turistas de todo o Brasil visitam a cidade. A decoração ainda encanta a todos, principalmente à noite, quando as luzes se acendem. Por isso, é preciso ficar hospedado por aqui para aproveitar ao máximo toda a programação. E a partir da próxima edição do Natal Luz, quem vier a Gramado vai ter a oportunidade de vivenciar uma experiência única. Até o final deste ano, tudo isto aqui estará transformado em uma verdadeira magia. O Chocotel, primeiro hotel temático do chocolate de todo o país, vai envolver hotelaria, gastronomia e bem-estar. E promete ser inesquecível. A gente vai ter também experiências maravilhosas, como o cheirinho do chocolate que nós teremos, uma música bem gostosa. Ambientes Mágicos, onde as pessoas que estarão aqui conosco terão um momento inesquecível, experiências maravilhosas e memoráveis com toda a família. O hotel terá 118 apartamentos, todos temáticos. As criações já estão sendo feitas pelo Zeca, que a cada traço no papel promete surpreender. É como se fosse uma massa modelada ao chocolate, que é a matéria-prima do nosso tema, que é o Chocotel. Então a gente consegue criar tudo, é como se fosse a matéria mágica de onde a gente consegue, a partir daí, transformar em qualquer elemento. Tipo, poltronas, cadeiras, as torres vão ser de chocolate, vão imitar chocolate. Toda a decoração, todos os móveis vão ser inspirados no chocolate. Serão 7 mil metros quadrados de extensão. Além dos quartos, o Chocotel vai oferecer um café da manhã temático. E ainda, o Choco Spa, que será uma área de terapias de relaxamento e beleza, com todos os benefícios que o cacau pode proporcionar à saúde. E claro, no mundo do chocolate, não poderia faltar uma fábrica de dar água na boca.